Muito do que usamos em CSS atualmente veio de SVG, e uma dessas features é a habilidade de clipping, quer dizer, recortar. Sim, é possível recortar imagens e elementos HTML através do CSS para que eles tenham uma forma personalizada. Em CSS, isso é feito através da propriedade ClipPath, e é sobre essa propriedade que veremos hoje. E se você gosta de vídeos como esse, mostrando ClipPath, formatos personalizados, shapes que são possíveis de serem usados em webdesign, então já dá o seu like agora e assina o nosso canal para mostrar que esse é um assunto do interesse. Então vamos lá! Clipping é a operação que permite revelar somente determinadas partes de um elemento. Um ClippingPath define a região em que o que está dentro é mostrado e o que está fora é escondido. Olhando essa imagem aqui, vai ficar muito mais claro esse conceito. A propriedade ClipPath de CSS é usada justamente para definir o ClippingPath que se pode usar em qualquer container ou elemento gráfico, incluindo o SVG. Para o básico que vamos mostrar, consideremos que a propriedade aceita dois tipos de valores possíveis, BasicShape e ClipSource. Lembrando também que o suporte para ClipPath é bem decente, como você pode ver aí no Can I Use. Mas, mesmo assim, tenha um plano B, para caso não haja suporte nas definições do projeto que você tem que trabalhar. Então, para a gente começar a ver alguns exemplos, vamos colocar uma imagem aqui. Pode ser qualquer uma, escolhida aqui aleatoriamente. Claro que a gente tem que sempre dar atenção para o Alt. E, para não ficar tão grande, vamos colocar aqui em tela um Width. Pode ser uns 40%, eu acho que está legal. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E, como a gente falou, vamos considerar aqui o ClipPath como aceitando dois tipos de valores. Vamos começar com BasicShape. São shapes que a gente pode definir para fazer o clipping aqui dessa imagem. Então, vamos colocar aqui no CSS. E, aqui, esse primeiro grupo de valores, vamos chamar assim, será o dos Shapes. Para começar, podemos usar Inset. Vai haver uma contração dos limites dessa imagem para que o ClippingPath seja feito. Um exemplo seria colocar 10 pixels. Veja que, na imagem, ela recolheu a 10 pixels. A sua imagem, a sua representação ali, foi recortada em 10 pixels. Se colocássemos 100, por exemplo, recolheria a 100. Ficaria menor ali. Aqui é interessante que funciona mais ou menos como o Margins e Paddings, em que quatro valores são possíveis. Então, se colocássemos os quatro aqui, isso significa que eles são considerados em sentido horário. Quer dizer, o primeiro Top, o segundo Right, o terceiro Bottom e o quarto Left. Então, por exemplo, todos aqui estão com 10 pixels. Mas, se quiséssemos que o Bottom fosse mais, qual seria o valor? Top, Right, Bottom. Seria o terceiro. Ao colocarmos um valor maior aqui, o Bottom seria recolhido e o ClippingPath ficaria dessa maneira. Um segundo valor bem legal para você trabalhar é o Circle. Aqui, pode ver que ele põe um valor automático, só de estipularmos. Mas é possível definir, por exemplo, que será 20%. Então, ele vai pegar 20% desse tamanho e fazer o seu raio a partir dali. Por exemplo, também, um 40%, ele faz a mesma coisa. E lembrando que é possível usar outras medidas. Por exemplo, 2rem, ele teria também. Ou até mesmo 150 pixels. Aqui é possível usar diversas medidas CSS. Acho que eu vou colocar uma corzinha aqui no background do Body, só para ficar mais claro. O que a gente está fazendo vai destacar melhor aqui o Clipping. Acho que esse azul clarinho vai servir ao propósito. Só lembrando que, como falamos agora há pouco, isso aqui também, o ClipPath funciona para elementos HTML. Por exemplo, vou fazer aqui rapidinho uma simulação. Vou colocar um parágrafo aqui. E aqui, pode inventar o parágrafo, né? A gente pode também colocar um Circle só para exemplificar aqui. E você vai ver que funciona também com elementos HTML, não somente com imagens, ok? Então, vamos tirar aqui. Aqui, uma coisa interessante do Circle é que a gente pode colocar um At aqui. Que, a partir das coordenadas X e Y, a gente pode especificar onde está o centro dessa circunferência que ele faz. Então, aqui ele vai fazer 150 pixels começando do ponto 0x, 0y. Quer dizer, lá no cantinho da imagem. Vamos supor que a gente quisesse colocar a 50% do eixo X. A gente faria isso e ficaria aquela meia lua ali em cima, a partir de 50% de X e 0 de Y. Se a gente quisesse, por exemplo, 50% também no Y, aí é o mesmo que o que já estava anteriormente. Simplesmente centralizamos o ponto central dessa circunferência, né? E aqui dá para a gente brincar também com diversos valores para chegar a vários resultados possíveis. Tanto com porcentagem, pixel ou qualquer medida de CSS que seja conveniente para chegar a esse valor. E aí temos também o elipse, que é bastante parecido com o circle, só que uma elipse vai demandar dois pontos para a gente trabalhar com ela. Aqui, por padrão, tal como o circle, ele já pega o tamanho completo ali disponível, mas a gente pode colocar, por exemplo, 20% e 50%. Se a gente colocasse 20% e 20%, também é possível misturar aqui algumas medidas sem problema nenhum. E assim como o circle, ele também aceita o at e especificando o X e Y para colocar, posicionar melhor aí qual vai ser o local do clipping path. Só como exemplo, a gente pode pegar no eixo Y aqui e colocar, por exemplo, 100 pixels, só para exemplificar, mas você já viu como funciona isso daí no circle. Aqui não deu diferença, só para mostrar mais alguma coisa. E aqui um 150. Legal, já deu para entender que tal como o circle, o elipse também funciona da mesma forma. Só que aqui a gente passa dois valores ao invés de um só, porque se trata de uma elipse. Nossa pergunta do dia é... O que você tem feito com o ClipPath? Você tem usado essa propriedade CSS que dá para fazer tanta coisa para incrementar aí os projetos web que você participa? E um valor que eu gosto especialmente, dá para fazer muita coisa legal, é o polygon, que a gente vai definir um polígono a ser usado para fazer o clipping path aqui dessa imagem. Por exemplo, pode ser algo assim. Ele vai fazer um losango. Qual o sentido disso? A cada separação de vírgula, a gente vai definir um ponto desse polígono e esse ponto vai ser marcado na própria imagem. Perceba que aqui estamos falando de coordenadas XY. Então, o primeiro está 50% X e 0% Y. Quer dizer, pegou aqui em cima na meioca da imagem. O segundo é 100% X e 50% Y. Ou seja, ele pegou a direita centralizada. E assim por diante, dando coordenadas XY. Por exemplo, aqui a gente pode colocar meio que aleatório só para ver o que vai acontecer. Adicionamos um novo ponto ao polígono e ele já colocou ali um outro formato em que a gente pode, separando com vírgula, colocar quantos polígonos quisermos. Ah, nossa, mas é muito complicado de cabeça assim ver exatamente que formato a gente quer dar. Para isso, existem algumas ferramentas que facilitam bastante. Por exemplo, o Clip Path Maker. Ele já foi mostrado em alguns outros vídeos aqui do canal e serve justamente para ajudar a definição desse polígono, desse valor aí de Clip Path. E aqui ele já conta com diversos formatos já oferecidos para a gente. Por exemplo, vamos escolher um qualquer aqui. Ah, é um paralelograma. A gente simplesmente tem que pegar aqui, copiar, vai no nosso Clip Path, o polígon e cola aqui para ele adicionar aqui, para ele conferir o formato que foi escolhido. Ele é muito legal porque permite também manipular os pontos que aqui estão. Então, é possível que você, através das pré-definições e também personalizando esses pontos, crie polígonos que você vai usar para ficar bastante interessante. Vamos pegar esse muito doido aqui e colar aqui no nosso polígon e ele vai assumir exatamente aquele formato. Vai depender aí do que você precisa fazer no seu Clip Path com valor de polígon. Então, esses valores aqui de shapes, acho que já está bom a gente cobrir eles para um vídeo básico, para o vídeo introdutório. E vamos então para um outro tipo que a gente falou, que é o Clip Source. A gente vai indicar um URL da forma que a gente quer usar. Olha essa forma aqui, por exemplo. Isso aqui é um SVG, ok? Se a gente inspecionar aqui, a gente vai ver que nada mais é que um SVG com um único Path. É possível aplicar esse Path lá no nosso Clip Path do CSS. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, simplesmente podemos colocar o nosso SVG no documento. Aqui eu vou colocar em qualquer lugar, vou colar ele aqui, tudo bem? Perceba que ele já apareceu aqui embaixo. Vou só tirar esse Clip Path que está aqui para a imagem aparecer aí na sua completude. Comentar aqui por enquanto. E já temos o nosso SVG. Mas, quando formos fazer um Clipping Path aí na modalidade Clip Source, não queremos, geralmente, que a própria imagem, o SVG, apareça aqui no documento. Então, há uma maneira que a gente pode fazer ele constar no documento, mas não necessariamente aparecer. Deixa eu só dar uma simplificada aqui a título didático. Deu uma pequena zoada ali no nosso formato, porque essas propriedades são necessárias mesmo para a exibição, mas porque a gente vai fazer aqui e não precisa tanto. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar aqui o DEFS, que é uma propriedade de SVG, que, por enquanto, você não precisa saber muito a fundo, mas ele vai servir para esse elemento não aparecer aqui no momento. Vamos colocar envolver aqui no DEFS, tá bom? Pode ver que ele já desapareceu dali. Ainda vamos colocar o Clip Path. É uma outra coisa de SVG que não necessariamente é preciso de uma explicação mais a fundo agora, mas você pode usar que vai funcionar direitinho. E aí, o que a gente tem que fazer? Dar um ID para esse Clip Path. Pode ser qualquer coisa, um nome que você quiser. Vamos chamar, por exemplo, SVG Path. No nosso SVG, temos um DEFS com Clip Path que tem o ID atribuído. Aqui na nossa propriedade do CSS, vamos colocar URL e aqui especificar o ID que foi dado ali. SDPath. Automaticamente, ele pegou o formato que a gente atribuiu ali. Aqui ficou um pouco estranho porque a própria largura da imagem não permitiu muito que a forma na sua completude fosse mostrada. Mas, no cenário do mundo real, você vai fazer uns tweaks aí em tamanho, etc, que vai funcionar. Aqui também, se você tiver um URL remoto, se sua imagem não estiver necessariamente no seu projeto, você também pode colocar aqui o caminho dela e colocar o tralha SVG Path, né? Quer dizer, o ID correspondente e ele vai funcionar também. Essa técnica serve, se você não quiser colocar o SVG aqui no próprio documento, você tenha um SVG com vários paths que você vai usar, coloca o URL dele aqui e simplesmente referencia o ID, para que assim você tenha à disposição diversos shapes para trabalhar o seu Clip Path. Lembrando também que, como estamos falando de SVG, ele também aceita texto normalmente. E lembrando o seguinte, só voltar aqui, vamos pegar uma forma mais simples como nosso famoso Circle. A boa notícia é que Clip Path também aceita animações e transições. A partir de um Rover, por exemplo, se a gente trocar a definição do nosso Clip Path, as coisas podem ficar mais interessantes. Ainda mais se começarmos a fazer transitions e animations. Tá legal? Mas isso já é assunto para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo mostrando o básico sobre Clip Path. É possível fazer muitas outras coisas, mas para um vídeo introdutório está de bom tamanho. Se você gosta desse assunto e de assuntos correlatos, dá o seu like e comenta aqui embaixo, assina o canal, para a gente saber que esse é um assunto que a gente tem que trazer mais. Então muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!